Por múltiplas razões, a depressão é a doença do século. E não se iluda, ela atende ricos, famosos, endinheirados para mais de metro e meio, atinge o pobre que está ali vendendo o seu picolé e não tem dinheiro para quase nada. Ela é democrática. O pior que nós estamos vivendo agora é que a depressão antigamente não atingia crianças, porque as crianças tinham alegria de viver por não terem descoberto ainda os problemas da humanidade. Hoje a depressão está atingindo principalmente crianças. Sabe por quê? Porque os pais dividem tudo com elas querendo ou não querendo. Vêm coisas horríveis na televisão junto com as crianças. Deixam as crianças sofrerem as agulhas do mundo e não deixem que elas sejam crianças. Crianças foram feitas para divertir e para brincar também, não para ficar sempre no celular, que é uma coisa depressiva. Olho no olho. Eu quero alertar para o seguinte, depressão mata, causa suicídio, causa todo tipo de problema para a humanidade e para você também. Procure ajuda e se alguém disser que está deprimido, preste atenção. Acolha aquela pessoa, abraça, diz que você está à disposição. Porque muita coisa da depressão é falta de amor. Amor cura a depressão, sim senhor. E acreditar em Deus e um apoio espiritual é muito importante também.